E hoje, sexta-feira, é dia de banda! E ela já tá aqui, a Jéssica Baby! Menina do céu, que produção é essa, amiga? Musa Chique! Que saudade de você, meu amor! Você veio aí com o nosso... Como é o nome dele? Nosso acordeon, cremosinho do acordeon. É conhecido como Pedrinho, mas é cremosinho. Não sei porquê, viu? Ó, você tá linda, que look é esse? Obrigada, Musa Chique, que me patrocina. Menina, se acalme, porque hoje eu acho que eu vou dar defeito. Agora eu vou lhe dizer, Jéssica Baby. Por que Jéssica Baby? É uma canhacinha? É, porque eu sou baixinha. Ah, igual a Maísa, compacta, né? É, sou compacta. Coisa mais linda. Aí surgiu esse nome, Jéssica Baby. É, através de uma banda que eu cantava, né? Meu nome é Jéssica, aí era só Jéssica. Daí o empresário da banda disse, vamos botar um nome artístico, Jéssica Baby. Olha, e quanto tempo já de mercado você tá? Ah, comecei com meus 11, 12... 300 anos já, né? Mas tá aí, né? Mas tá nova, tá linda, você tá maravilhosa, viu? E o seu estilo é o quê? Um forró? O que é que você canta? Eu sou bem eclética. Eu canto de tudo um pouco. Quem já foi ao meu show sabe como que é, né? É bem eclético, bem variado. Eu lembro muito bem. Então vamos fazer o seguinte? Vamos de música? Vamos sim. Você preparou o quê agora pra gente? Um pouco de tudo aí pra galera. Então vamos lá, com vocês na Hora da Aventura, Jéssica Baby. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Maceió. Boa tarde a todos vocês. Satisfação estar aqui no seu programa, viu, Bruno? Eu te admiro demais. Coisa linda. Vamos, Simora, vamos cantar? Essa aqui é minha música de trabalho, que tá disponível em todas as plataformas digitais. O nome da música é Verdades. É mais ou menos assim, ó. Ela não te ama como eu Ela não te quer mais do que eu Ela só te quer agora É só passatempo e vai embora Ela não te ama como eu Ela não te quer mais do que eu Ela só te quer agora É só passatempo e vai embora Tem videoclipe da música, viu? No meu canal lá no YouTube Essa música vai pegar literalmente Verdade, é 5% autoral Eu tô passando Composição de Tony Produções, que é meu irmão Inclusive, vou mandar um abraço pra ele Tony Produções, Anderson da Voz, MC Hugo Playboy A toda a minha família Beijo pra todas vocês Sextou, aí eu chego na balada Estou louco por um forrozinho Aí eu digo, meu Deus Que forró ela canta? Qual é o forrozinho que ela poderia botar junto pra cantar? Aí você canta qual? Esse aqui, ó Bloqueada sim Esquecida nunca Lembrei que tô bloqueada É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Bruno, posso falar dos meus patrocinadores? Tá toda montada Tá toda montada, eu sei No patrocínio Mas se acalma, viu? Tá parecendo uma drag Mas tá linda Mas o povo vai me matar É, mas vamos embora Ó, no seu show O que é que você não pode deixar de cantar Que as pessoas pedem? Me conta Um forrozinho das antigas Ah, eu amo Então vamos embora Vamos embora? Essa todo mundo conhece A galera já sabe Quem tá aí em casa vai cantar comigo assim, ó O meu vaqueiro O meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu boi Teu amor Valeu boi Teu calor Valeu boi Teu você Valeu boi Meu vaqueiro Adoro Eita, menina Ela é um tombo Literalmente Toda patrocinada Agora vou lhe dizer uma coisa No seu show também E tem alguma parte que é axé Que você bota o povo pra dançar Até lá em cima Tipo assim Claudinha Leita Nem ela é a Mercury Vete Sangar Tem alguma coisa assim? Eita, Jesus Tem sim Quem já foi ao meu show sabe como que é Aí seria mais ou menos como? Aí tem a gente saiu agora axé Como é que vai ser aqui agora? Não tem nenhuma ali axé O improviso tem sim Eu sei cantar Mas vamos improviso? Peraí, viu minha gente A gente sai aqui Quem sabe faz ao vivo Aquele axé, aquele Aqui não é o Faustão na banda Vamos livrar? A gente é dessas, viu? Porque a mulher é toda patrocinada, né? Tem festa no candinhal Batuque no cangerê Eu vou levar meu timbal Toca só pra você Tem festa no candinhal Batuque no cangerê Eu vou levar meu timbal Toca só pra você Venha! Não fico quieto Quando vejo o novo té Tambone com recu, recu Te querer achar, coalhar Bate, bate, bate Esquenta a mão nesse couro Cante, cante, cante Agora que o dia nasceu Bate, bate, bate Esquenta a mão nesse couro Cante, cante Olha a levada Olha a levada Vai! Que levada louca Levada louca Levada louca Pra dançar Mas que levada louca Levada louca Agora vem no shake, shake Vai! Shake, shake, shake Pra onde? Oé? Shake, shake, shake Eu faço o papapá Shake, shake, shake Essa é Jessica Baby Arrasando, menina Deixa eu dizer meu Instagram Não, vai dizer agora Se acalma, tá um pouco emocionada Arroba Olha aí, seu Instagram vai aparecer aqui Meu filho Sim Olha aí Arroba Jessica Baby Oficial Todo mundo seguindo a partir de agora Jessica Baby Oficial E como é que tá a agenda de shows Que você tá aprontando? Ontem eu fiz um show em Guaxuma Lá no Apicef Caixa Foi massa E hoje eu estarei junto e misturado com o meu irmão Emicilgo Playboy Olha Aqui em Maceió No Império Show Peria Na Santa Amélia, se não me engano Daí amanhã tem um show em União dos Palmares Amo União dos Palmares Vai ser assim, ó União dos Palmares Amanhã tem Jessica Baby E domingão tem dois shows, graças a Deus O primeiro será Deixa eu me lembrar aqui, viu? Enquanto você tá lembrando Vamos mais uma música Vamos sim Que é o tempo que a memória vai ressuscitando Vamos Então vamos embora, Jessica Baby Aqui toda patrocinada na Cara da Riqueza Vamos embora, Jessica Musa Chique Oi Pera aí, gente Como é que é? É o quê? Então foi só Pera aí Dizem que sou louca Fora de controle Que você controla Todos meus sentidos Que me afastei Todos que lhe ligo Pros amigos É sua, viu? Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Nos seus pensamentos E já não me importo Com tudo que fazes Que acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço E que não mereço Essas horas que me roubas Por isso dizem Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque estou sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti Me sinto outra Essa música é a cara do Bruno É mesmo? E minha também Eu achei a tua cara Lá em casa Eu sou chamada de louca Meu irmão A dação da voz Ele diz Quando eu apronto alguma coisa Coisa do bem, gente Quando eu apronto coisa boa Aí ele diz Jéssica sendo Jéssica Agora me diga uma coisa Tem essa interação Por exemplo Vocês fofocaram aí É pra saber a música Tem essa fofocazinha Da banda também Porque na verdade Eu roubei ele, né? Como assim, gente? O forrozão da Cate Aí foi Porque um amigo rouba o outro São as bandas Que você fica trocando Né, minha filha? Ele é contratado da Cate Mas se você for Vamos lá fazer o forrozinho Me ajuda Arrasou Ela arrasa também Ela já esteve aqui No nosso programa, inclusive Ela é incrível, viu? Obrigada, Bruno Agora eu quero mais uma música Vamos mais uma música Da cara da riqueza Cara da riqueza Jéssica, olha a Jéssica Quando ela tá ali Sabendo qual é a música Que ela vai cantar A Jéssica é um arraso Literalmente Você pode seguir ela Também nas redes sociais É um amor de pessoa Toda patrocinada Trabalhada no Botox Vamos embora Botox? Ainda não, viu? Não botou nenhum Botox ainda? Então falta esse patrocínio Eu vou arranjar um Eu quero um silicone Não, se acalte A Baísa conseguiu um, viu? Baísa Depois ele diga onde foi Foi o Papis Mais uma pra quem tá aí em casa Vamos arranjar, vamos arranjar Beijo pros meus fãs Beijo pra todos Vocês Não vou lembrar o nome De todo mundo Porque não dá Não, e outra coisa São várias pessoas Pra você falar um Ou tu vai ficar chateado Mas sintam-se beijados E abraçados por mim Tá bom? Jéssica Baby Jéssica Baby Brincadeira toda Vamos de música? Vamos sim Vamos embora Quero você Quero você de janeiro Vou ficar louco Vou ficar louco Quero você de janeiro A janeiro Eu vou pegar você Pega, pega Quero você, meu homem Pra ser tua mulher Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau